E ai rapaziada, hoje nós vai tá alavancando mais 5 reais, com a mesma estratégia, sempre alternando em saldo real e saldo bônus. Vi uma oportunidade aqui, então vou alternar pro saldo real e fazer minha entrada. Deu ruim rapaziada. Então vamos tentar recuperar. E ai rapaziada. Vi uma oportunidade aqui rapaziada. Deu bom. Então vamos esperar mais uma oportunidade. E aí 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 Vem mais uma oportunidade aqui. E aí Deu bom rapaziada. Então vamos tá parando por hoje e amanhã tento alavancar mais 5 reais. Link da plataforma nos comentários fixado.